Erechim está completando 103 anos de história e para comemorar essa data decidimos mostrar lugares marcantes para os erechinenses. Hoje vamos te mostrar o monumento de Erechim que está no livro dos recordes. A bola em frente ao estádio do Ipiranga é considerada a maior bola estática em um estádio do mundo. Ela tem cerca de 3,5 metros de diâmetro e pesa uma tonelada. Ela foi construída no aniversário de 91 anos do mundo. Além disso, o Colosso da Lagoa é considerado o maior estádio do interior e na época da sua construção conseguia abrigar toda a população de Erechim, que eram cerca de 25 mil pessoas. O primeiro gol aqui no estádio foi marcado pelo reino de futebol, o Pelé. O futsal também faz parte da vida do arechinense. O Atlântico futsal é um clube reconhecido mundialmente. Faz parte da Liga Nacional de Futsal, a elite do futsal brasileiro. Seu ginásio é denominado Caldeirão do Galo. Os títulos do clube são seu grande marco. Possuem um título mundial, um continental, quatro nacionais, cinco regionais estaduais. Além disso, durante 40 anos, a rivalidade entre o Atlântico foi um grande marco. Esses que eram os times de futebol de Atlântico e Ipiranga. Foram ao todo 175 jogos que consagraram até hoje a dupla com grandes lembranças. O clássico chegou ao fim em 1977, quando o Atlântico decidiu encerrar as atividades no futebol, passando a ser somente futsal. E já faz algum tempo que os jogos estão acontecendo sem a participação do público. Então, vamos para lembrar um pouco dos tempos de torcida? Você também tem fotos do Ipiranga, Atlântico ou até mesmo no Atlântico? Então, coloca aqui nos comentários. E parabéns Erechim pelos 103 anos de história! Tchau! 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 Tchau!